Isaías quatorze vem transformando Garanhuns. É por isso e muito mais que Garanhuns canta assim. No entanto, vamos deixar tudo do jeito que tá time, que tá ganhando, não pode mudar. Nosso amor é eterno, não é passageiro. Quatorze. A gente se ama e jamais ficamos em cima do muro. Isaías, a quem vai nos mostrar o futuro, que o amor por Garanhuns sempre é verdadeiro. Quatorze. Coligação Construindo o Futuro.